Bom dia, meu nome é Thelma e eu estou aqui para apresentar-lhes um curso de observação do céu. Aqui tu veis, sem filtro, sem filtro, sem binóculo, sem telescópio, mas aqui tu veis, com a inspiração do Maestro, lição número 1, capítulo 1, a reflexão. Tantã! Temos de refletir. Onde estamos? Onde estamos nós? Onde? Que lugar é esse? Onde estão? Sim, estamos num planeta Terra. Planeta lindo. Tem plantas, tem água, tem céu azul, tem tudo o que precisamos. Somos terráqueos. Senhor, senhor, oh, perdão, senhora, não jogue seu lixo no chão, não polua o meio onde irem. Esse planeta também é meu. Capítulo número 2, a viagem. Tantã! Isso mesmo, essa nossa nave, o planeta Terra. Enquanto está em viagem em torno do Sol, faz também um giro em torno de si mesmo. Eu estou aqui aguardando a Terra girar mais um pouquinho para poder ver o cor do Sol. Vamos ter um céu escuro, onde poderemos então ver todas as outras estrelas que juntamente com o Sol formam a Via Láctea. Vemos aproximadamente umas 6 mil estrelas. Bom, 4 mil visíveis a olho nu e mais umas 4 mil ou muito pequenas ou um pouco apagadas. E agora? Agora está frio, muito. Capítulo número 3, Olhando o Céu. Tantã! E olha lá, quem é que está lá? É uma lua quase cheia. Então, em noites de lua cheia, quase impossível de ver as estrelas. Ih, eu estou conseguindo ver as Pleiades, conseguindo ver Touro, Aldebaran, estou vendo Betelgeus e as Três Marias com Rígel. Realmente. Estou vendo Júpiter também ali no Poente. Mas, numa cidade média como Viseu, já com tantas luzes das ruas, das casas, é praticamente impossível de ver um céu realmente estrelado. É como se fosse uma lua cheia a cada dia. É muito lindo, né? Gostaria de agradecer por terem seguido essa primeira lição. Não deixem de acompanhar a próxima, onde nos aprofundaremos ainda mais nesses assuntos. Até breve! Tchau! Tchau!